Música Oi minhas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, é claro Gente, cheguei aqui com mais um tutorial natalino pra vocês Hoje é véspera de Natal, então eu vou trazer um se arrume-se comigo, né, mais ou menos Antes, né, do dia 25 E essa foi a maquiagem que eu fiz Eu fiz um olhão, coloquei bastante glitter, delineado com glitter Eu amei muito ela, uma boca mais nude Porque nós gostamos o que no natal? Nós gostamos de comer Então não é passar um batom vermelho pra ele sair Não, eu passei um batom nude porque eu vou comer Mas se você é dessas, já baixa aqui E claro, se você já quer fazer essa make Já se você quer saber como eu fiz essa make aqui É só, claro, vir comigo e continuar assistindo esse vídeo Então minhas lindas, a gente vai começar essa maquiagem Claro, né, limpando a pele pra deixar bem bonitinha pra maquiagem Eu usei a água micelar da Ruby Rose E depois já vim com essa lágrima de unicórnios da Cat Make Que eu tô amando, eu já uso como primer e da frente Agora pra minhas sobrancelhas Eu vou usar essa pastinha da Vivai Que eu amo muito ela pra fazer minhas sobrancelhas Faço certinho, na parte do comecinho dela eu deixo mais clara E aí eu venho com um corretivo da Ruby Rose Um pouquinho mais claro do que a minha pele E faço a delimitação da parte de baixo da minha sobrancelhas E aí logo depois de ter passado tudo isso daí Eu venho com uma esponjinha E apenas dou uma espalhadinha pra não ficar tão marcado esse corretivo E aí eu venho com essa sombrinha meio avermelhada dessa paleta da Ruby Rose Também que é a Bifébulos E vou fazendo o fundinho da maquiagem, né Fazendo um esfumadinho com um pincelzinho bem fofinho Mas logo depois eu venho com um pincelzinho fofinho também Mais menorzinho, com um pouquinho mais de precisão E vou depositando essa sombra na minha pálpebra móvel Pra fazer um degradêzinho Pra ela ficar mais escura e depois ir clareando Que é basicamente isso que eu vou fazer no olho, sério gente E agora eu já volto pra vocês com o delineado feito Porque eu vou seguir esse delineado que eu fiz Pra fazer o delineado em glitter Então essa é a dica pra vocês Primeiro faz o seu delineado, tudo certinho E depois você vem passando o glitter por cima do delineado Porque aí já tá marcado Como vocês estão vendo, eu demorei muito pra fazer isso Por isso que eu coloquei bem rapidinho pra vocês E primeiramente eu fui passando um fixador de glitter No delineado inteiro E depois eu fui colando o glitterzinho E aí ficou pronto Mas gente, demorou Confesso que demorou Mas ficou lindo, eu adorei o resultado E agora eu vim com essa base da Mary Kay E vou espalhar por todo o meu rosto, né Dando bastidinhas Amo essa base É bem sequinha Parece que eu fiquei branca, gente Mas eu prometo que eu não fiquei branca É logo depois eu vim com o corretivo da Ruby Rose E também dei uma iluminada abaixo dos olhos E claro, como de costume Eu venho com a minha esponjinha Dando essa espalhada Nesse corretivo Pra não ficar tão marcado Aí eu vim com o pó banana Se eu não me engano Esse pó banana é da Zamp Eu tô gostando bastante dele E aí vim colocando nas partes Onde eu fiz o corretivo Mais claro E logo depois eu vim com esse pozinho mesmo Esse pó com cor Da Playboy E vim passando Onde eu não tinha iluminado Vim com esse contorninho Da Max Love Que eu amo ele Eu uso muito Ele usa um tutorial aqui Na verdade nem é um contorno É o pó mais escuro Mas eu uso ele como contorno E faço meus contornos, né Na bochecha, a testa E o nariz Que não pode faltar Vim com esse iluminador Da Belle Angel Também Passei um pouquinho de babinha É claro Iluminei no canto interno dos olhos Abaixo das sobrancelhas Também é onde eu sempre ilumino No rosto, no nariz Um pouquinho Acima do ossinho Da bochecha E Gosto de Colocar acima do arco Do cupido também Depois já vim com essa sombrinha A mesma sombrinha que eu usei antes Fiz a parte de baixo E o blush Esse blush É da Louis Ancy Eu gosto bastante Desse quarteto de blush Passei E é basicamente isso, gente E aí eu já trago o resultado Com os cílios E claro O batom também Que esse batom é da Max Love Que eu usei E aí eu vou te ver Eu sei que você está lá Então, minhas lindas, esse daqui foi o vídeo dessa semana Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse especial de Natal aqui com essa make Que eu amei fazer E é claro, se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui pra mim, por favor Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações Pra vocês serem uma das primeiras a assistir aqui o vídeo comigo, é claro Tem minhas redes sociais aqui embaixo também que eu vou deixar pra vocês me seguirem Tudo certinho, Instagram, Twitter, Snapchat, tá tudo aqui embaixo pra vocês irem lá Então vocês não tem desculpa, hein? Vai lá me seguir, pelo amor de Deus Porque provavelmente vai ter uma fotinha dessa make aqui que eu fiz pra vocês Então é isso, um ótimo Natal pra todas vocês Provavelmente esse vídeo vai sair depois do Natal, né? Porque eu tô gravando na véspera Mas espero que ajude vocês nos próximos Natais por aí Então é isso, um feliz Natal pra todas vocês Um beijão, uma ótima semana, um ótimo final de semana pra todas vocês e tchau!